Esse é um capso e nós vamos falar agora da ditadura do Lula. É o que está acontecendo aqui no Brasil, é isso. O que o Lula está querendo fazer é isso. Eu acho que esse pacote não vai passar, tá? Mas o que o Lula está querendo com esse pacote é ditadura mesmo. Estão querendo aproveitar essa história aí do Alexandre de Moraes, que diga-se de passagem, está muito mal explicado. Esse caso da suposta agressão dele lá no aeroporto de Roma e coisa e tal. O tal do vídeo que não apareceu até agora. Mas estão querendo aproveitar isso para tentar passar esse pacote, que é um pacote absurdo. Vamos entender esse assunto aqui. Pelo menos está tendo repercussão. Pelo menos o pessoal está vendo que isso é uma coisa ditatorial. Essa notícia foi sugerida por Carla, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a oposição de forma muito justa está ironizando o plano do Lula. O tal do pacote da democracia é o pacote da ditadura. Mas é isso mesmo, é o que eu falei ontem no meu vídeo sobre isso. É o pacote do fim da democracia. Por que isso daqui? Repara que quando você vê aqui, por exemplo, o Pleno News, o Ciro Nogueira criticou aqui, chamou o pacote da democracia de AI-5 da esquerda. Ele está exagerando um pouco, porque o AI-5 foi muito pior do que isso. O AI-5 acabou com habeas corpus, acabou com a necessidade de mandado judicial para entrar na sua casa. Teve coisas muito piores no AI-5. E pior de tudo, o AI-5 foi simplesmente imposto. Ele não foi votado pelo Congresso e coisa e tal. Então, a comparação aqui está exagerada. Mas não está totalmente descabida, porque de fato o que o Lula está propondo nesse projeto de lei é muito ruim, no final das contas, limita muito a liberdade. Você vê aqui o Pleno News, que é um jornal de esquerda, é um jornal que apoia a Lula. Aí ele fala aqui, o senador Ciro Nogueira está criticando o pacote da democracia, um conjunto que inclui projetos, com a finalidade de ser implacável contra aqueles que cometam crimes contra o Estado Democrático de Direito. E a proposição que é apenas mais dura para esse tipo de crime, como prisão de 20 a 40 anos, para quem colocar em risco a vida de autoridades como o presidente da República e coisa e tal, e ministro do Superior Tribunal Federal, e coisa e tal. E eu falei para vocês, essa parte de você ameaçar um ministro ou tentar atacar um ministro, tentativa de assassinato de ministro, aí eu concordo, não tem problema nenhum com isso. Bota a pena que foi, isso aí é agressão. O problema é que o ponto central desse pacote da ditadura do Lula, que o Pleno News aqui esqueceu de avisar, é justamente a proibição de manifestação, que é uma manifestação antidemocrática. O que é uma manifestação antidemocrática? Uma manifestação que tiver um cartazinho de alguém pedindo intervenção militar é automaticamente uma manifestação antidemocrática? Porque a gente sabe como é que é isso. Quando você organiza uma manifestação, vai um monte de gente. A maior parte das pessoas tem coisas, apoiam pautas razoáveis, estão criticando coisas razoáveis. Sempre aparece um maluco querendo ditadura militar no Brasil, infelizmente. Assim como do lado da esquerda sempre aparece um maluco querendo comunismo, implantação do marxismo aqui no Brasil e coisa e tal. Geralmente, esse pessoal não tem chance de fazer nada, não vai fazer, nunca vai pra esse caminho. Mas, vai ter a plaquinha. E aí, o que vai acontecer? Isso vai ser considerado uma manifestação antidemocrática que vai prender quem organizou essa manifestação? Esse é o tipo de coisa que eu falo. Esse que é o problema. No final das contas, esse tipo de coisa basicamente proíbe manifestações contra o governo. Qualquer manifestação que acontecer vai ser igual a em Cuba. qualquer manifestação que acontece contra o governo de Cuba, eles automaticamente dizem que é um ataque à democracia cubana, é um ataque às instituições cubanas e coisa e tal. Não pode. É o imperialismo americano que está fazendo a manifestação. Porcaria nenhuma. São os cubanos mesmo que estão putos da vida com o negócio lá, com o comunismo lá. Mas, o pessoal dá o jeito de dar a desculpa deles lá. Se basta uma desculpa dizer que é antidemocrática a coisa, pronto, já dá cadeia pra quem organizou. Como é hoje, é muito melhor. Do jeito que está hoje, você já tem a punição para atos que atentem contra o Estado Democrático de Direito. Mas, a lei é muito clara, exige atos de violência e agressão. Ou seja, manifestação, a pessoa pode se manifestar. Botar uma plaquinha lá, abaixo do STF, ou queremos o AI-5. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu já falei pra vocês, não tem lógica nenhuma. AI-5 foi uma ditadura, coisa de ditadura mesmo, terrível. Não busquem isso, isso é ruim. Vocês vão acabar sendo vítimas desse tipo de coisa. Mas, enfim. Agora, o direito de protestar com uma plaquinha, o cara tem, qual que é o problema disso? O que eles querem fazer aqui é transformar esse tipo de coisa, pra quê? Pra evitar qualquer manifestação contra o governo. Porque qualquer manifestação contra o governo, ou vai ter um maluco lá com uma plaquinha, ou se for o caso, a oposição infiltra alguém lá com a plaquinha lá, pedindo AI-5, pedindo intervenção militar, e não sei o que lá, e pronto. E aí, tira uma foto, aparece no Globo, pronto, a manifestação virou antidemocrática, prende os organizadores dessa manifestação, né? Do jeito que tá hoje, a manifestação, como, por exemplo, foi no dia 8 de janeiro, que quebrou tudo, já teve uso de violência. Se teve uso de violência, meu amigo, pronto, é o que eu falo. A minha posição aqui é muito importante distinguir discurso, palavra, placa, fala, de violência. São duas coisas muito diferentes. Então, eu sou totalmente contrário à violência. Usar violência pra qualquer coisa é um absurdo completo. Agora, você se manifestar, você tem o direito, mesmo que seja pra uma causa que as pessoas achem idiota. Então, deixa o pessoal manifestar lá. O que tem que focar é na violência. E a violência já tem lei hoje. Esse pacote aqui, o grande absurdo dele não é essa parte de crime contra o presidente da república e coisa e tal, colocar em risco e coisa e tal. O que, aliás, é até estranho, né? Que em colocar em risco, como assim colocar em risco? É você atacar a pessoa? Porque você pode dizer assim que se eu aqui criticar o Alexandre de Moraes, eu estou incentivando outras pessoas a baterem no Alexandre de Moraes e, portanto, eu estou colocando a vida dele em risco. Vocês sabem que a esquerda faz essa associação, né? Ela diz que se você critica o movimento LGBTQ, você está colocando em risco as pessoas LGBTQ porque você... Não, não é assim que funciona. Palavra é palavra. Ação é ação. São duas coisas estanques que não se comunicam. O erro, nesse caso, é justamente quem parte da palavra para fazer alguma coisa. Aí é que está errado. É aí que você tem que impedir a coisa, né? Enfim, mas o ponto central desse projeto aqui do PT, da ditadura, não é essa parte aqui de colocar em risco a vida do presidente. É o fim da manifestação. Acabou. O Lula sabe que vai receber muita... que vai ter muita manifestação contra ele, né? Não tem ainda porque o cara acabou de entrar, ainda está... A economia ainda está afundando agora, não afundou completamente ainda. Mas ele sabe que ele vai enfrentar isso. Ele já está querendo bloquear esse tipo de coisa. Qualquer manifestação que tem agora vão dizer que é antidemocrática, Ah, não. Presidente eleito? Como vocês estão manifestando contra o presidente eleito, né? Quando era o Bolsonaro podia até jogar futebol com a cabeça do cara, mas contra o Lula, não. Presidente eleito. Se você protestar contra ele, é antidemocrático, não sei o que lá. Esse é o truque que eles querem usar aqui, né? E esse truque é realmente arriscado. Tem o condão de tornar o Brasil uma ditadura. Eu espero que não passe, né? É o que o pessoal está criticando aqui. A oposição está criticando bastante. Eu espero que realmente isso daqui não passe no Congresso, né? Vamos ver. E outra coisa pra você ter certeza disso é justamente a linguagem fascista do Lula, né? Como o pessoal está explicando aqui, o Lula diz que não quer transmitir o ódio, mas ele pratica o ódio. Ele diz ser contra o pessoal que tem ódio, mas ele aplica o ódio diretamente. Tinha aí recentemente gente falando, não, como é que pode? Como é que a gente vai pacificar o país se tem um monte de bolsonarista solto por aí ainda? Então, peraí, o pessoal, pra pacificar o país, tem que prender todo mundo que não for do governo, que não for a favor do governo, não pode admitir crítica ao governo, é essa a ideia do Lula de pacificação do país? Que história é essa, né? E aqui ele fala isso, olha só, nós precisamos punir severamente essas pessoas que ainda transmitem o ódio como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Repara a história que eles estão tentando colar aqui. A coisa lá no aeroporto de Roma foi uma discussão por coisa de entrar em sala VIP do aeroporto. Não teve nada a ver com política. O cara tá dizendo aqui que é discurso de ódio. Não, não pode. Os deuses do Olimpo não podem ser criticados, né? Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. Isso daqui, como lembra o pessoal aqui, é típico de fascismo, né? Vocês sabem que os fascistas faziam exatamente esse tipo de deumanização de comparar determinadas raças a animais e assim você puniu. Não, então esse pessoal a gente pode matar porque não tem problema, não é ser humano, né? É um erro enorme isso. Não, não existe isso. O que aconteceu ali, se teve agressão, vai ter que ser punido. Tá sendo investigado. Até com excesso de zelo essa investigação lá. Mas enfim. Aqui, ó. Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. Olha só. Esse cara aqui que tá pregando que diz que não é o amor venceu, aqui é o governo do amor e coisa e tal e tem que extirpar as pessoas. Nós vamos ser muito duros com essa gente pra eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Queremos paz, trabalho, emprego, educação e viver bem e coisa e tal. Vamos extirpar essas pessoas. É, meu amigo. Isso aqui é fascismo. Isso aqui é o nazismo. É o que o Lula tá fazendo, né? O Flávio Dino botou lá no final do projeto dele dizendo que não podemos deixar nascer o nazismo, mas são eles que estão praticando isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.